Olá meus jovens, hoje estamos aqui no Humanari Brooklyn, apartamento para venda com 111 metros quadrados diária, duas vagas e três dormitórios. Então, hall social, entramos aqui pelo hall social, já tem uma fechadura eletrônica, ar-condicionado, já aqui na sala, integro a sala aqui com o terraço, visto aí para o verde. Deixa eu mostrar aqui os dormitórios, tem esses nichos aqui também para você decorar do jeito que você quiser, aqui você consegue isolar, tá? Os dormitórios da sala, lavabo para os convidados, primeiro dormitório, isso aqui está configurado como escritório, tem uma bancadinha ali, mas você pode fazer do jeito que você quiser, escritório, sala das crianças. Bom, suite master, está com bastante armário, você pode ver a profundidade, quase vai meu braço inteiro, então tem bastante armário, e aqui com certeza cabe uma cama queen. Está a iluminação no teto e também tem uma caixinha de som, muito legal. Aqui a persiana, aquela persiana blackout, que não tem que fechar tudo e não ter nenhuma luz. Banheiro da suite, ventilação natural, também tem bastante armário. Aqui também tem armário, armário que não falta, né? E agora a segunda suite, então são três dormitórios, sendo duas suítes. Essa aqui também com ar e ali no teto, além da iluminação, você tem as caixinhas de som para automação. E esse banheiro, ele é o maior, né? Aqui do apartamento, da segunda suite. Terminar, vou mostrar lá a cozinha. E a gente finaliza. Então toda essa parte aqui que é fixa, né? Fica, que acaba, se você tirar, acaba estragando o móvel, né? A pedra. Bastante armário e ali a entrada e saída de serviço. Legal também, interessante, que você consegue fechar aqui. Olha que interessante. Nem parece que é a cozinha. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. E para você que está assistindo na TV, também deixa o like, que nós sabemos que tem bastante gente assistindo na TV. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.